Jogos Pan-Americanos, então vamos ao vivo a Lima com Adriana Araújo. Boa noite Adriana. Hoje foi uma sexta-feira com muitas medalhas para o Brasil, hein? Oi Celso, Janine, uma ótima noite a todos. É isso aí, viu Celso? Essa sexta-feira é, sem nenhuma dúvida, o melhor dia do Brasil aqui no Pan de Lima. Até agora, 21 medalhas, sendo 7 de ouro. E eu digo até agora porque temos brasileiros classificados para todas as finais da natação dessa noite, que ainda nem começaram. Mas vamos falar dos ouros que já conquistamos na vela, no hipismo, no judô e começamos pelo atletismo, que hoje trouxe três ouros para a gente nas provas de corrida. O primeiro deles foi nos 10 mil metros com o Ederson Pereira. Quem conta os detalhes para a gente é o repórter Mauro Júnior. Essa é uma das maiores emoções na vida desse rapaz. Esse ouro foi conquistado no limite do esforço. A expressão de Ederson Pereira, quando faltavam 200 metros para a linha de chegada, já diz tudo. Vim com tudo e com careta, o importante foi cruzar a linha. No começo dos 10 mil metros, ele estava tímido, vinha ali escondidinho no meio do pelotão. Mas a duas voltas do fim, nos 800 metros finais, ele acelerou e assumiu a ponta, deixando para trás o favorito da prova, o norte-americano Ray Dibkana e cruzou a linha de chegada em 28 minutos, 27 segundos e 48 centésimos, o melhor tempo da carreira dele. Todas as situações que eu entro, eu sempre entro com o pressamento de fazer o meu melhor, de vencer e o final entregar ao máximo. O tempo sempre baixo é o que todo velocista busca. Quando isso acontece, já é uma conquista pessoal. Só não é a garantia do ouro. Foi o que aconteceu com a vitória rosa na final dos 200 metros feminino. Ela concluiu a prova em 22 segundos e 62 centésimos, o recorde pessoal. Mas a jamaicana campeã olímpica Shellian Frazee Price foi mais rápida e ainda anotou um novo recorde pan-americano com 22 segundos e 43 centésimos. No fim, a vitória se conformou com a prata. Eu sabia que na final ela ia vir com tudo, eu mais ainda por cima dela. Minha melhor marca da carreira, que foi agora hoje, e eu também era feliz por esse resultado.